E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar o décimo episódio da minha campanha do Room 2 com Esparta. E da última vez vocês se lembram que eu destruí os meus inimigos, destruí Atenas, destruí a Macedônia pelo mar aqui. Com esse exército aqui. Só que houve um pequeno contratempo, que quando eu fui voltar pra cá do... Que eu acabei de destruir Atenas aqui, né? Nessa parte. E na hora que eu fui voltar eu acabei passando pelo território de Tiles. E eles tinham essa... Foi uma transgressão, né? Eu passei pelo território deles e eles não gostaram nada disso. Minha relação com eles caiu, pelo que eu vou ver aqui. Eu não olhei ainda, mas com certeza a relação caiu. Olha só. Apesar que a carinha não ficou vermelha ainda. Mas olha, caiu em 25 pontos aí minha relação com eles, porque eu passei pelo território deles sem autorização. Mas provavelmente eles são o reino que eu vou atacar. Então não vai ter muito problema. Deixa eu ver se eu consigo algum tratado de comércio aqui, porque eu não aguento mais. Eu preciso de dinheiro nessa campanha e nenhuma facção aceita fazer comércio comigo. Eu posso ir tentando... O Egito não vai aceitar com essa carinha vermelha aqui. Ah, mas nem pensar. Talvez o Zardiaei aceita. Não sei. Aí ninguém, ninguém quer comércio comigo. Ó, rejeitam minha oferta. Eu não vou ficar pagando, até porque eu não tenho dinheiro nem pra mim. Eu vou ficar dando pros outros pra fazer comércio comigo. Não dá, né? O reino odriso aqui, nem eles. Talvez, ó. Moderado, eles rejeitam a oferta. É incrível isso. É incrível como é difícil fazer comércio nesse jogo. Eu li um comentário até falando que minha diplomacia tava bugada. Talvez, talvez seja isso mesmo, porque é muito complicado. É quase impossível você fazer um acordo de comércio aqui. Apesar que com o Romo eu consegui, num certo ponto da campanha, fazer com muitas facções por aqui. Mas agora também não consigo mais. Enfim, é complicado isso. Mas então, vamos embora aqui. Vamos já deixar de reclamar e jogar a campanha, porque é o que interessa. Eu preciso fazer uns recrutamentos aqui. Eu perdi uma unidade... Ah, eu não vou poder recrutar pela instância de marcha forçada, né? Aqui não dá pra eu construir nada. E aqui nessa província também não dá pra eu construir nada. Então eu não tenho nada pra fazer. Não sei juntar dinheiro e ficar subindo. Epidamos... Não, eu posso recrutar um agente, né? Isso é verdade. Isso daí... Vamos ver. Eu não tenho... Nossa, 1.200 pra recrutar um agente? Ah tá, mas a espiã eu já tenho. Um dignitário talvez? Deixa eu ver o agente aqui. Não, um campeão. Champion. Mas é muito caro pra eu recrutar esses agentes. Não dá. Não dá mesmo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho mais nada pra fazer nesse turno. Eu destruí a Atenas nele e acabou por aí. Não tenho construção, não tenho tecnologia. Eu não tenho nada pra ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o turno e o próximo turno eu já penso nos meus planos de expansão pra pela aqui. Pra eu tomar pela de... Do... De Tiles. É o que eu posso fazer. Então vou mudar o turno e tô de volta no próximo. Pronto, voltei aqui. Com certeza o meu general desse exército aqui, o Wrath of Zias, morreu. E eu vou ter que chamar um outro aqui. Deixa eu ver quem. Statesman. Other Families. Royal Families. Eu acho que eu vou chamar um cara da família real mesmo. Esse... Deixa eu ver. Esse é a Tamas aqui. Ele não é um Statesman. Eu vou chamar ele. Tá aí. Ele já tá no meu exército. Aqui. Que tá guardando a cidade de Larissa. A Promising Youth. Deixa eu ver aqui. O que acontece. Bom... Bom, realmente eu não sei o que é isso. É uma mensagem que apareceu pra mim. De um jovem prometido. Ou promissor. Mas é isso aí. Vamos lá. Deixa eu vir aqui no Inspired Population. Macedônia. A população aqui tá feliz. E... Eu tenho que dar uma olhada na... Nas coisas aqui da campanha agora. Tecnologia. O ruim é que eu não... Deixa eu ver. A tecnologia completada foi... Tax Labor. Foi uma tecnologia... Militar. Militar não. Civil. Que eu pesquisei aqui. Agora... Foi essa daqui, né? Exatamente. Então eu vou pesquisar uma militar agora. Mas qual que eu vou pesquisar? Deixa eu ver esse daqui. Opa! Essa daqui é interessante, hein? Essa daqui vai me dar mais 4 de velocidade, né? De corrida pra todas as unidades de terra. E essa daqui vai... Vai diminuir o tempo que um inimigo aguenta os cercos. Caso eu precisar deixar a cidade cercada. Mas cercos, por enquanto, só nessas cidadezinhas aqui, né? Que tem porto. Não vai ser tão útil essa tecnologia nos próximos turnos. Então... Eu vou pesquisar essa daqui. O Gymnasia. Justamente pra eu conseguir... Pra as minhas unidades correrem mais rápido, né? Dentro de 4 turnos aí a tecnologia tá pronta. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu mover esse meu exército pra cá. Tirar da marcha forçada, né? Primeiramente. Mover o exército pra cá. Bem na fronteira com Tiles mesmo. Com Pela. Que agora é de Tiles. E eu vou recrutar mais uma unidade. Não vou recrutar a unidade de distância, não. Eu vou querer uma unidade um pouco mais forte. Vou recrutar piqueiros aqui. Quando há construções, eu acho que não tem mais nada. Essas daqui estão acabando. Essas daqui eu não tenho tecnologia pra fazer. Essas daqui eu não tenho dinheiro. Essas daqui eu também não tenho dinheiro pra fazer. Vamos ver o resto. Essas daqui... Bom, eu não posso fazer nada, ó. Vocês veem... Ah, não, posso sim. Posso fazer esse Irrigation Ditches. Só que... Além da Ordem Pública cair aqui e começar a ficar negativa. Se eu fizer o Irrigation Ditches. A minha economia vai acabar, né? Então vai ser um tiro pela culatra eu recrutar isso daqui agora. Enquanto a Ordem não sobe mais. Os níveis de Ordem Pública aqui. Eu preciso muito de um templo nessa região aqui de Esparta e Atenas. Então eu acho que quando eu conseguir esse nível de população aqui. Eu vou fazer um templo. Então a Ordem daqui vai se subir. E eu também tenho que já começar a pensar em como eu vou fazer pra atacar Knossos. Que é esse... Que é essa facção aqui, né? E eu acho que eu já sei até o que eu vou fazer. Eu vou recrutar um agente. Fazer o que? Eu vou gastar pra caramba, mas... É o que dá pra fazer. E eu vou recrutar aqui esse agente aqui. Esse herói. Que ele é... É, chama de herói. Eu acho que é o campeão de Roma. Custa 1.200. Vai ser pouco caro, mas eu vou ter que fazer. Porque eu quero dar uma olhada como que não assustar. Pra eu conseguir talvez uma expansão fácil. Então vamos lá. Deixa eu gastar. Hum, meu Deus do céu. Gastei muito. Geralmente eu me arrependo de gastar assim. Mas... É... Eu vou colocar ele... Isso. Aqui, ó. Quero que você saia por aqui. Não! Sai por aqui. Já tá dando trabalho esse cara aqui. E eu quero que você venha aqui pra... Ierapitna. Essa cidade aqui. Em Creta, na ilha de Creta. Pra que eu possa conseguir tomar a cidade aqui de Knossos. Pra eu ver como essa cidade tá. Então qualquer coisa eu pego esse exército aqui de Atenas. E já levo ele por mar. É claro, com algumas unidades a mais. Pra Ierapitna. E eu consigo mais um território aqui na... Na Grécia. Deixa eu dar uma olhada aqui então. Eu só quero ver como é que tá a situação de Chiles. Em questão de alianças e tudo mais. Eles só tão em guerra com os escravos. E... Ah, eles são... Eles são... Ah, eles tem uma aliança defensiva com o Drizzen Kingdom. Ou seja, eu... Ataco eles, eu compro uma guerra com esse reino aqui grande que destruiu a Macedônia. Não que Esparta tenha medo disso. Mas é... É um pouco arriscado. Agora, talvez até pelos meus níveis econômicos. É... Aqui eu vou conseguir ver essa cidade sempre, né? Pela. Eu quero ver então como é que tá a Ardiaei aqui. Desse lado. Da Grécia. Deixa eu dar uma olhada aqui como eles estão. É... Essa é uma conquista fácil, né? A cidade de Ardiaei aqui. É... Eles tem... Eles tem alguns... Algumas coisas aqui de... Não, não, não. Eles... Eles só tem essa... Essa parte da região. Eu achei que eles estivessem nessas duas cidades. Mas é só essa parte da província aqui. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Em... Ah, eles também são amigáveis comigo. Isso é um problema. Eu não queria atacar a facção amigável comigo que nem eu tô fazendo com Atenas. Então, eu acho que eu vou brigar mesmo com Tiles e com o Reino Odrisio. É... É o que eu posso fazer com Odrisian Kingdom. Apesar que eles... Ah, eles tem três cidades, né? Eles são um pouco fortinhos aqui mesmo. Mas eu tenho dois exércitos pra combater eles. Eu não tenho só esse, né? Eu tenho aqui... Esse exército aqui. Que eu posso... Bom, no próximo turno eu recruto pra ele. E... Quando eu ataca Pela, talvez eu ataque com mais Fúria, né? Eu vou deixar Epidaminos pra lá. Por enquanto. E eu vou ver se eu consigo pegar essa roda de expansão aqui. Eu vou comprar briga com o Reino Grande. Mas a campanha vai ter emoção se eu fizer isso, né? Então, Pulpo, Deva, Anteia e Odessos. Vão ser meus... Meus alvos aqui. Além de Pela, né? E vai ser muito... Muito... Muito legal essa guerra aqui que vai acontecer. Eu acredito. Vai ser bem interessante isso pra campanha. E eu tenho que ficar de olho nessa facção aqui também. Os Tribali. Que dominam a cidade de Naviços. Pra que eles não... Façam nada contra mim. Enquanto eu estiver em guerra. Por falar nisso. E se eu conseguir, tipo, uma aliança com os Tribali? Eles não estão aparecendo na minha diplomacia aqui. Eu acho que eu tenho que mandar um agente lá. Descobrir eles, né? Bom... Isso é... Cenas pros próximos episódios. Eu vou pegar aqui. Vou levar essa minha espiã pra cá, então. A Timandra. Vou levar ela pra Pulpo, Deva. Pra eu conseguir observar como é que tá esse reino aqui. Que em breve será meu inimigo. Segundo meus planos. E... Por enquanto é só. Eu já recrutei esse agente esse turno, né? Deixei ele mexendo. Mexi ele de um lado pro outro aqui. E eu preciso investigar como é que tá. Iera Pitna. Opa! Ele já tem um... Algo pra expandir. Ele mal foi recrutado. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou colocar isso daqui pra reduzir o custo da ação deles. Dele. E pra aumentar a chance crítica de sucesso. É isso mesmo que eu vou fazer. Então eu vou salvar minha campanha aqui. Deixa eu achar ela. Tá aqui. Eu vou salvar ela. É... E... Vamos dar o turno aqui. No próximo turno, então eu tô de volta. É... Pra continuar a campanha. Pronto. Tô de volta aqui. Apareceu uma mensagem pra mim que pontos foi destruída. Uma coisa meio... É... Inútil pra minha campanha aqui. É... Foi recrutado os Perioecoi Hopelites. Oh! Eu recrutei Perioecoi Hopelites. Eu queria ter recrutado pequenos. Eu acho que eu vi errado. Já foi. Ah... Deixa eu ver aqui. Bom... Isso eu já vi. E ficou pronto essas duas construções aqui. Caiu um pouco o meu dinheiro. Como já era de se esperar. Ninguém quer fazer comércio comigo. Eu sou uma facção rejeitada em comércio. Ah... Mas mesmo assim. Vamos mover aqui a Timandra pra Pulpo Deva. A antiga cidade macedônica de Pulpo Deva. Que agora pertence a esse reino aqui. Os reinos que me ajudaram agora. Eu vou ter que eliminar eles. Eles têm um exército aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a situação. Tem outro exército aqui. Tem outro aqui. E tem outro... Ah... Não vai ser tão difícil eu creio de derrotar Pela não. De derrotar esse reino. A não ser... Será que eu consigo fazer esse reino quebrar a aliança defensiva com esse? Talvez oferecendo algum dinheiro por fora. Não digo subornando. Eu prefiro o termo incentivar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nesse reino que já tá amigável comigo. Então por favor. Eu peço comércio pra vocês. Isso. Aí eu quero que vocês quebrem a aliança defensiva com o Chiles. Aí eu... Calma aí. Eu peço pra vocês uma aliança defensiva. E eu ofereço pra vocês... Deixa eu ver. Ofereço pra vocês 900. E aí? O que vocês acham? Por que que a chance dessa bosta aqui tá... Tá baixa? Ela tinha que tá... Pô... Foi uma... Uma... Uma proposta. Não tem tanto. Eu sou bem mais forte que Chiles. Eu tenho mais... Mais coisas com eles, né? Eles só... Ah, eles querem comércio? Agora vocês querem comércio? Eu vou aceitar por enquanto então. Só pra... Só pra... Pra ganhar um dinheiro enquanto eu não ataco vocês. Porque tá difícil aí, hein, pessoal. Tribali. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma... Uma aliança com o Tribali. Pra eu... Ou pelo menos uma aliança defensiva, né? Pra eu... Eles não me incomodarem enquanto eu ataco o Reino Odriso aqui. O Odriso no Kingdom e o... E Chiles. Ahn... Defensive Alliance. Vocês não querem. Eu te dou um acesso militar também. Eles não querem também. É... Bem complicado. Vamos ver Roma agora. Roma ele já... Talvez eles façam um acordo de comércio comigo. Uma aliança defensiva com Roma? Não. É... Vamos ver aqui. Pagamento. Eu pago pra Roma ter comércio comigo. E aí Roma? Aceita? Não. Roma não quer aceitar. Eles vão ver. A força espartana vai cair sobre eles uma hora ou outra na campanha. Sardis. Talvez queira alguma coisa comigo. Essa facção aqui. Eu... Não... Eles não vão querer. Eles não vão querer porcaria nenhuma. Eu consegui comércio com uma facção. Que daqui a pouco eu vou ter que atacar. Tamanho azar, né? Dessa campanha aqui. Por enquanto, né? Nessa... Nessa parte diplomática de comércio. Eu vou ter que... Eu vou colocar esse meu carinha aqui. Isso. E eu vou mandar ele direto aqui pra Ierapitna. Eu vou pedir pra ele entrar aqui na ilha. Isso. Entra aqui na ilha. E eu vou espionar Ierapitna no próximo turno. Por enquanto, como eu falei. Eu só posso planejar. O que eu vou fazer. Os ataques que eu vou fazer. Eu vou... Até recrutar um... Recrutar mais unidades aqui. Deixa eu tirar esse exército de Laris. Só pra medir os níveis da ordem. Tá uma ordem boa. Eu vou pegar ele. E vou recrutar umas unidades nele. Porque esse daqui já tá um full, né? Já tá com 20 unidades. E é um exército forte pra enfrentar qualquer facção. Principalmente esse... Eu não conheço as unidades desse Drizzen Kingdom. Mas eu suspeito que eles sejam bárbaros, né? Então, bárbaros enfrentando falanges espartanos. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante pro meu lado. Eu devo conseguir ganhar aí com certa facilidade. Se eu estiver certo. Eu posso estar errado. Eles podem ser o reino civilizado. Assim como eu. Mas só que... Vindo do norte aqui dessa região. Eu não sei não. Talvez eles sejam um pouco bárbaros, sim. Vou recrutar então aqui uns Perioikoi Pikemen. Nessa unidade. Pelo menos com 10 eu quero deixar ela. E depois eu ataco o Pela já nos turnos a seguir. Deixa eu ver aqui. Arqueiros e Elotas eu já tenho bastante arqueiro. Eu acho que eu vou recrutar mesmo duas unidades de Perioikoi Pikemen. Não. É muito. É muita coisa. Então vai ser Perioikoi Hope Lites mesmo. Caramba. Minha economia tá caindo. É claro. Eu tô recrutando. Essas unidades são fortes. Mas tudo bem. Os Pikemen são as unidades mais fortes aqui. Por enquanto que eu tenho. E é normal que tenha menos unidades mais caras num exército. Isso é completamente normal. Eu só quero ver minhas construções aqui. Eu agora já tenho dinheiro até pra construir algumas. Ou pelo menos eu tinha talvez. E eu decidi não gastar. Mas tudo bem. Até que meus lucros se estabilizem. Até que eu consiga a confiança das facções pra comércio. Isso pode sim demorar um pouco. Será que eu consigo comércio com o Chiles agora que eu consegui com a... Com o amigo deles. Eu nem sei se vai ser... Se vai ser... Se vai compensar isso, né? Vamos ver. Ou então eu consigo que eles quebrem a aliança defensiva. Não. Eu não quero. Eu quero que você quebre a aliança defensiva com eles. Eu dou pra você tudo que eu tenho aqui. Não. Não vou pedir não. Eu vou oferecer os 600 aí que eu tenho. Se você quebrar a aliança com eles. Te ofereço um acordo de comércio. Te ofereço um acesso militar. Aí depois eu quebro no próximo turno. Vamos ver. Eles rejeitam a minha oferta. É claro que eles rejeitam. Eles vão sentir a ira da minha espada contra eles. Nos próximos turnos aí. Se eles continuarem rejeitando dessa forma. E eu acho que eu já tenho um exército bom o suficiente pra atacar. Se eu marchar com os dois exércitos. Que é o que eu quero fazer. Eu tomo pela rápido. Porque serão 30 unidades contra... Contra esse pouquinho aqui. E é a única cidade que eles tem. Então eu creio que eu vou arrebentar com pela aí no próximo turno com facilidade. E... Tomar pulpo deva logo depois. Eu só queria fazer umas escadas aí e tudo mais. Então... Eu acho que é isso nesse turno por enquanto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nesse mapa aqui. Só pra eu ver uma coisinha aqui. Putz. Esse reino aqui tá grande pra caramba. A Capadócia, hein. Sardes também tá grande. Siracusa cresceu. Siracusa tomou Cartago. É incrível como nesse jogo o Cartago sempre perde a sua capital. Eu mesmo na minha campanha com Roma tomei Cartago de Siracusa. Eu não tomei Cartago de Cartago. Mas enfim. Vamos mudar o turno aqui. E aí no próximo turno vamos ver o que que acontece. Até lá. Pronto. Voltei aqui. Tá com um negócio de Annable Death. Uma morte nobre agora. De quem? Eu não sei. Que eles também não falam. Ah, é do comandante do Heracleidae. Eu vou pegar agora esse cara das outras famílias aqui. Pra eu tentar fortalecer um pouco o equilíbrio político do jogo, né. Deixa eu dar uma olhada aqui. As famílias reais estão com 67% de apoio do Senado, né. Em Roma que é o Senado, né. Aqui é um tal de Gerontas. E aqui 33% das outras famílias. Então as famílias reais estão bem melhores aqui do que as outras. Eu não sei realmente com quem joga. Eu acho que eu jogo com todo mundo aqui. Que eu tenho que manter o equilíbrio político. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Aqui, ó. O meu império. Eu só posso ter três exércitos por enquanto. Tenho que conquistar mais umas duas cidades aí, eu acho. Pra eu conseguir ter... Aumentar o meu número de exércitos, né. Pra eu conseguir ter seis exércitos no caso. Ah, esses caras aqui montaram um forte. Eu não sei porque eles montaram um forte no território deles. Eles devem estar com medo de alguém, de alguma coisa. Provavelmente de mim, né. Que eu sou uma facção muito forte perto deles. Então o que eu vou fazer? Se eu atacar eles, eu vou atacar esse cantinho aqui. E eu vou torcer pra que eles venham pra cima de mim. Que que é isso daqui? Ah, são os exércitos Tribali. Esses caras preocupam, hein. Já pensou se eles resolvem invadir o sul? E eu, de repente, me vejo em guerra com três facções? Vai ficar muito interessante a campanha. Mas também vai ficar um pouco difícil. Um pouco complicada, né. Mas ninguém falou que as coisas são conseguidas aqui. Sem dificuldade também. Pelo que eu tô vendo aqui, o Odrisian Kingdom só tem um exército. De 20 unidades. Mas pelo que eu tô vendo aqui, eles são meio bárbaros. Meio. Thracian Warriors. Ah, eles tem um porre de Skirmishers. Isso daqui com algumas unidades de cavalaria, eu consigo lidar bem. Mas eu preciso primeiro recrutar a cavalaria, né. Que no caso, eu só posso recrutar aqui. Então aí já temos um agravante. A não ser que eu troque os exércitos. Que eu recruto um monte de cavalaria aqui, levo pro norte. Pego esse exército e trago pro sul. Isso pode acontecer também. Mas enquanto isso, eu acho que eu vou declarar guerra ao Odrisian Kingdom mesmo. Antes eu vou só ver se eu consigo fazer algum acordo de comercial aqui com alguém. Talvez com o Egito. Por que não? Por que não tentar? Então vamos lá. Trade Agreements. Não, eles não vão querer. Aqui o RGA, eu vou tentar. Trade Agreements. Aí, moderado. Eles rejeitaram minha oferta. Pera aí. Deixa eu clicar aqui no Trade Agreements. Talvez Make Client State. Não, eles não querem perder a soberania. Military Alliance. Não, também não vão querer. Deixa eu ver. Non Aggression Pact. Aí, talvez. É um pacto de não agressão que eu firmo com eles. Ah, ia ser até interessante isso. Vamos ver. Rejeitaram minha oferta. Filho da mãe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar pelo menos conseguir um pacto de não agressão com eles. Estão me pedindo pagamento? Tá bom. Eu pago se vocês quiserem comércio comigo. Aí eu pago. Aí a gente já está falando outra língua. A mesma língua, no caso. Cadê o Trade Agreement? Não. Ah, é isso que eles querem. Eles querem comércio e 680 de pagamento? Tá bom. Mas só se você fizer um pacto de não agressão comigo. Rejeitaram. Vai pro inferno. É isso mesmo. Eu vou atacar aqui pela. Seja o que Deus quiser. Vamos atacar aqui. Eu só estou olhando aqui o Drizzen Kingdom. Mas eu... Não dá pra lidar com esses caras até com facilidade. Eu acho. Eu acredito. Isso se eles não pegarem os navios e virem aqui tentar tomar Atenas ou Esparta. A Polônia. Talvez seria uma boa ideia depois que eu tomar essa cidade fazer um navio aqui em Atenas. Mas enfim. Vamos lá. Vamos embora. Deixa eu salvar aqui. Pra não fazer cagada. Pra... E... A gente avança. Vou salvar aqui a campanha. Tem que tomar um cuidado na hora de salvar pra eu não substituir por campanha errada. Vamos lá. Aí. Beleza. E... Eu vou atacar. Agora não tem mais volta. O jogo já está salvo. Eu vou atacar aqui. É... Vou declarar guerra. Eles têm um aliado defensivo. Eu não tenho nada porque ninguém quer nada comigo. Ninguém quer nada com Esparta mesmo. Então vamos embora. Vamos atacar que eu ganho o inimigo. Aí. E vamos ver o que vai virar isso daí. Travou. Deu um lag aqui. Pra onde é que você está indo, criatura? Eu mandei você... Eu mandei o cara atacar esse lado. Eu não acredito nisso. É... Mas tudo bem. Eu vou manter o cerco aqui. Eu quebrei o acordo de comércio, é claro. Com os caras aqui. Com os meus antigos parceiros comerciais. E eu vou pegar esse exército aqui. E vou colocar bem do lado do meu. Eu não posso cercar. Caramba. Eu não posso colocar esse meu exército perto. Deixa eu mandar ele pra cá. Vamos ver se eu mandar atacar a cidade aqui. Se eu vou ter o reforço desse exército. Só pra ver. Vamos ver. Ah, eu vou ter sim. Vou ter o reforço sim. Então eu vou... Eu vou... Salvar aqui. Eu só tenho que torcer pra esse exército aqui não vir pra cima no próximo turno. Não vir pra cima de mim. Que se ele vier, a coisa vai complicar. Vai ficar interessante. Mas vai complicar. E... Eu tenho que tomar pela o mais rápido possível. Pra que eu consiga... Estabilizar logo aqui a região. Ela faz parte dessa província aqui. Eu vou poder até fazer um edito. Eu vou ter a província inteira. E depois eu parto pro norte. Eu estabilizo aqui. E já não paro as conquistas não. Eu parto pro norte. Principalmente pra tomar Pulpo Deva. E tomando Pulpo Deva eu tiro muito da força desse reino aqui. Porque é a maior cidade que essa região tem. Então eu já... Aí eu tomo essas duas aqui. Se der. E também eu... Já que esses caras não querem nada comigo. Por que não tomar naviços também. E ter mais uma província inteira aqui. Então... Ah! Esqueci do meu... Eu já ia mudar o turno já. Eu esqueci desse meu agente. Eu vou jogar esse meu agente pra cá. Entra aí. Espia aí a... A cidade de Ierapitna. Pra eu ver o que vai com... A situação aqui, né. Fora que eu vou deixar esse exército em Atenas mesmo. Pra me ajudar a defender a cidade. Porque Atenas tem um garrison bom dentro, né. Tem uma unidade de guarnição muito boa aqui dentro. Então é isso aí. É o que eu fiz nesse turno. Ataquei Pela. É... Eu vou fazer o seguinte, então. Eu... Mudando o turno. Se ninguém me atacar, eu encerro o vídeo. Se eles me atacarem. Aqui eu filmo a batalha. E Pela eu provavelmente vou tomar no próximo episódio. Então... Eu vou mudar o turno aqui. Até lá. Pessoal, eu voltei aqui um pouquinho antes do turno mudar. Só porque Tiles me pediu paz. E me oferecer esse pagamento aqui imenso. Será que eles estão com medo de mim? É claro que eu vou recusar. É... E vou seguir em frente. Aqui já tá acabando aí a mudança de turno. Não faz mal esperar um pouco aí até acabar. Já passou aqui o Atenas, ou seja, eles não atacaram. Eles não me atacaram. E eu acho que eu vou encerrar aqui, por enquanto, o vídeo. Aí no próximo vídeo aí eu já tenho uma batalha grande aí pra mostrar pra vocês. Que é a batalha, o ataque, a cidade de Pela, a fortaleza de Pela aqui. É... E eu só vou jogar aqui o que eu tenho pra jogar nesse turno antes de eu atacar a Pela. E aí a gente já encerra o vídeo aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Então, nessas minhas cidades... Aqui... Pô, aqui... Não, mas vai tirar a ordem pública da cidade, né? Eu esqueci desse pequeno detalhe. Ah, mas a ordem pública aumentou aqui. Ela tá aumentando aí. Deixa eu ver os fatores. Um pouco por causa da presença militar, né? Da cidade. Mas a ordem pública até que fica estabilizada aqui. Se eu fizer... Se eu fizer... Essa província mesmo, se eu tirar o exército, eu acho que a ordem pública estabiliza. Eu vou arriscar. Qualquer coisa eu faço um templo aqui, né? É o jeito. Irrigation ditches, então. Vamos fazer aqui. Essa construção aqui. Já fiz aqui. Vai me dar mais comida na região. Vai me dar mais riqueza também. Vai ser interessante essa construção pra mim. Por enquanto, é o que deu pra fazer. A única coisa que eu vou continuar tentando fazer é ter comércio com as facções. Isso daqui eu não posso... Não posso deixar de lado. Aí, aceita aí. Aceita, criatura. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu vou pedir, então... Um pacto de não agressão, por favor. Eles não querem. Ninguém quer fazer comércio comigo. É incrível isso. Capadócia, talvez, aqui do lado, né? Que é uma... Uma facção que tá tomando um monte de coisa aqui. Vamos ver se eles aceitam, pelo menos, um comércio comigo. Não querem. Defensive Alliance, muito menos. Poxa. Eu tô meio que decepcionado com essa coisa aqui de acordo comercial. Que é impossível de fazer. Deixa eu vir aqui, ó. Nada. Ninguém quer nada. Ninguém quer acordo comercial comigo. Todo mundo me rejeita em questão de acordo comercial em toda campanha que eu faço. E assim fica... Pô, fica difícil subir um pouco os lucros aqui sem acordos comerciais. E os únicos que aceitam eu tive que atacar por força de expansões da campanha. Ah... The Spearmen... Ah, eles tão recrutando unidades. Esses caras aqui. Porque eu não vejo nenhuma unidade aqui. Ele tá com um general, mas aqui tá falando que tem quatro unidades. Então, eles tão recrutando aqui. Eles vão vir com muita força. A guerra entre eu aqui e o Drizzen Kingdom vai ser uma guerra muito interessante. Mas, por enquanto, eu acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. No próximo turno, então, na próxima parte aí, eu tomo a Cidade de Pela. Pelo menos eu tento tomar, né? Eu faço a invasão da Cidade de Pela. Eles vão ser reforçados por esse exército aqui, The Wormongers. Vão ser reforçados por esse navio aqui, o Tumulto. Vão ser reforçados por Archels Claws, né? Que é o nome desse exército aqui. E eles vão ter esse navio aqui, The Winds of Latobias. Ah, não. Esse daqui não vai reforçar a cidade, não. Eles vão ter esse navio, mas só pra... Mas só pra facção continuar sobrevivendo, né? Depois que eu acabar com essa cidade aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei. Se não gostarem, sem problemas, cliquem no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicione os favoritos. Se inscrevam no canal. E também visitem o canal do HannibalBR, que ele tem vídeos de Rome Total War. E também o canal do Arcanthus, que tá fazendo uma série de Rome 2 com Atenas. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. E até a próxima. Falou!